Música Pensou em vestir a sua casa? Pois a dica hoje direto aqui da Casa Máxima é essa A Casa Máxima que veste a sua casa por inteiro Desde forrações de paredes, estofados, tecidos à pronta entrega A Casa Máxima é simplesmente o máximo Trabalha com cortinas e confecções E hoje nós vamos falar especialmente de vestir o piso com tapetes É isso aí, a Casa Máxima agora trabalha com tapetes Tapetes de várias procedências Desde tapetes persas, tapetes industrializados Tapetes à prova de cachorros Todas as estampas E todos os tamanhos que você procura Aqui você faz o tamanho do seu tapete E o melhor, gente, é que eles estão com até 50% de desconto Aqui você encontra padronagens maravilhosas como essa que eu estou Que é bem contemporânea O toque é maravilhoso E um tapete como esse você pode fazer do tamanho que você quiser A Casa Máxima é especialista em vestir a sua casa Os tapetes, as colchas que também são feitas sob medida Forração de cabeceira Tecidos maravilhosos para os estofados E muitos deles, a maioria deles, a pronta entrega Você escolheu e já saiu com eles daqui As almofadas também a gente encontra pronta nos vários tecidos Que tem aqui na Casa Máxima E trocar uma decoração apenas trocando a almofada é muito fácil, não é? Aqui nós encontramos os vários tamanhos de almofadas E várias padronagens Mas hoje a nossa dica super especial são os tapetes Com até 50% de desconto E a gente quer você aqui Na Casa Máxima, que fica na Benjenim Constant E tem outra na Zona Sul, na Venceslau Escovara E a gente quer você aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí